Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aí no canal e hoje domingão a gente tá indo para um evento em Brusque e hoje eu vou de carona aí com o meu amigo Rebelox e vamos fazer uns conteúdos top para vocês lá hoje o carro aí vai ficar aí, ó, ficar na garagem, deixar o bichão aí por enquanto e vamos de carona hoje esperando eles chegarem aqui para nós se jogar, o dia tá top, hein, você é louco, olha só os homens chegaram ali, ó, meu cenário olha que bora, hein cervicão aqui do Rebelox encerra ali, ó, agora ficou debochado o bagulho, você é louco vai pá, homem bom dia ó, 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 ó o bravo ali, ó, você é louco ó, fora, hein, mano vai tomar água com o bagulho, ficou top e aí, chegadinho, mano tá aí, ó agora vamos partir, né ó, ficou tesão, né chama, filho, que pega pega a visão parar de tomar aquele cafezinho agora, de boa ó, galera, ó, ó o CERN, já pegou um pratão enorme ali, vai encher tudo aquela bandeja ali oi, gatão mano, beleza tá cudindo aí o cara aí, galera ó o homenzinho lá ó, essa parte não pode filmar, cara ó, o cara, bicho é cudidão, esse ele falou que é só o primeiro, só vai comer mais um pouco depois o Rebelox ali isso ali tá enchendo, ó ó, o cara ficou olhando pra baixar o carro pensa ainda fala que o cara ainda tá pesado, mano o cara é muito pesado o cara tá pesado ainda ó o homem lá, ó bora? bora, viu? então vamos que vamos, né porque Brusque é logo ali logo ali logo lá onde? logo ali logo ali mais uns KM dá o quê? uns 90 KM? por aí mas eu trouxe cartão de crédito, nós temos isso opa, se tem cartão de crédito, nós temos dinheiro também meu cartão de crédito, você aumentou o limite esse, essa madrugada essa madrugada ele já sabia que tu ia pra Brusque ó, o pessoal vai pra Brusque vai pra Brusque e querem comprar roupa em Brusque é, assim que o cara fica pobre é eu vou fazer eu wake up every minute with the fever dreams I push a mind to a limit where it needs to be I work, block, got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way, I'll be And when my mind turns sour with the painful scenes I need to scream outside, I can't stop me I wanna be the greatest like Brocky You know I leave them all hates like a Harvey I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your lossy I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast So until I have everything I attack, everything that I lack Everything that I want and I see, matter of fact Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessing Everything I do, I do the best And deep within my mind you know I've always been trusted And deep within my mind you know I've always been trusted